Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Quem assistiu o vídeo anterior, viu que o Trollão quebrou basicamente tudo no eixo traseiro. E hoje a gente vai mostrar o que a gente vai fazer para consertar isso e os upgrades que estão vindo por aí. Bora! Já está desmontado aqui o cubo. Cubo original e tal. Semi-eixo já está fora, obviamente. E o diferencial, enfim, o bloqueio, coroa e pinhão, tudo fora. Agora é uma questão de limpar e começar a adaptação da nova coroa e pinhão, bloqueio, que eu já vou mostrar para vocês. E tem mais uma pimentinha que a gente vai mudar aqui na parte externa. Aguardem! Na dianteira nós usamos uma coroa e pinhão 538, dando a 44 comum. Qual que é a grande sacada na traseira? A gente vai usar uma coroa e pinhão nitro, porém, esse aqui de Undana 44 HD. Vejam a diferença. Voltando aqui no pinhão, a diferença do 44 HD para o 44 comum. Ele é um pouco mais alto e o dente é bem mais grosso. Dá uma olhada nesse dente aqui, versus esse dente aqui. Se a gente olhar para as coroas, o diâmetro desse aqui é maior. 8,5 polegadas versus aproximadamente 8,8 ou 8,9 polegadas de diâmetro. Perceba a largura do dente aqui, versus a largura do dente aqui. Esse dente aqui é mais largo. Essa aqui tem mais ângulo para baixo. Como também mais ângulo no dente. Perceba que dá para ver que ele faz uma curva maior. Ou seja, o percurso que o dente faz aqui, a área de contato, é maior também. Esse conjunto de coroa e pinhão são muito mais fortes que esse daqui. Por isso que a gente está fazendo esse upgrade aqui para a traseira do trolão. Para quem não sabe o que significa 5,38, significa que a coroa tem 43 dentes e o pinhão tem 8. Se dividir 43 dividido por 8, dá 5,38. Ou seja, a cada uma volta na coroa, o pinhão dá 5,38 voltas. Quanto mais alto esse número, mais curto o carro fica, a gente fala. Ou seja, o carro fica com mais força e menos velocidade. Relação dianteira vai ser uma 5,38. Essa relação é nova, dessa marca aqui. Vocês podem ver aqui a relação. Dando a 44, 5,38. Fala aí Edu, por que tem que limpar a peça? Porque ela vem com óleo, com verniz. Às vezes você pega uma camada de verniz maior e ela atrapalha o nosso assentamento. Esses ornamentos eram usados desde 2017 e estavam um pouco oxidados. Portanto, a gente colocou novos, com as caixinhas aqui. Também está ajustando a pré-carga deles. E obviamente, com capas novas também. Fez a mesma coisa no pinhão. Também trocou os dois no mesmo pinhão. Por isso que tem quatro aqui. Agora é só proceder com a montagem do resto do eixo. E aí A CIDADE NO BRASIL Olha aí o que veio no kit da Nitro, a relação obviamente, a flange aqui pro cardan que é diferente inclusive, uma cruzeta um pouco maior, porca, arruela aqui da flange na ponta do pinhão, enrolamentos, capas, calços, inclusive tem o retentor também, todos os calços, enfim as peças que a gente vai precisar pra fazer a adaptação numa relação Dana 44 HD, num diferencial Dana 44 comum que é o caso do Troy AT2014. Pra continuar com a instalação disso aqui a gente vai precisar de um bloqueio, e o meu bloqueio anterior ele já tá quebrado como eu falei e ele não serviria de qualquer forma, pois tem que ser um bloqueio caixa baixa, por isso a gente tá com esse bloqueio da Kaiser, bloqueio 100% automático, não tem fio, não tem fusível, não tem nada, ele aciona quando a gente der motor, ele vai acionar, vai travar 100% as duas rodas, aqui é tudo parafuso M10, bem bruto, mas ele tem outro detalhe, que é uma diferença chave aqui no nosso projeto, aqui ele vai ser, ele é bem maior ó, por que? é pra utilizar um semieixo de 35 estrias, a diferença do original que é 30 estrias, então obviamente aqui ele é maior, também tem que usar um rolamento diferente, dá só uma olhada no semieixo ó, esse é o semieixo original, no caso um semieixo Kaiser, que eu usava na traseira ó, agora compara com esse novo brinquedinho aqui ó, vamos falando aí de mais ou menos 32, 32.4 milímetros, isso no original, se a gente for agora no nosso novo projeto aqui, está falando de 38.4 mais ou menos, isso dá uma diferença resistência simplesmente brutal. Vamos dar a 44 comum para a gente usar uma relação 5-38, a gente usa um bloqueio caixa alta, certo? que é de relação 373 para cima, nesse caso aqui a gente tem que usar um bloqueio com relação 373 para baixo. É exatamente por isso que essa coroa é mais alta. Essa relação Dana 44 HD é a mesma que a gente encontra na traseira dos Wrangler JK. Nitro, Dana 44, JK, 5-38. Mas o projeto não acaba aqui, não acaba com o semieixo 35 estrias da Kaiser, não acaba com o bloqueio ó, da Kaiser, 35 estrias também, caixa baixa, super reforçado, parafuso M10, não acaba com a relação nitro maior para o eixo traseiro do troller. Tem um ponto que é mandatório, um novo cubo e uma nova manga. Isso aqui é um cubo e uma manga da NHP, parceiros nossos também. Isso aqui é fundamental por quê? Porque a manga ela tem que ser maior, senão o semieixo não passa. A manga ser maior, o rolamento original não serviria. Então utiliza-se um rolamento maior também. Aqui tem um rolamento blindado, prensado aqui na manga junto com o cubo. E olha que bacana esse engate dos dois. Digamos, esse encaixe aqui das duas peças ó, seria um encaixe mecânico e complementa com seis parafusos. O semieixo ele vai sair por aqui, aqui vai ter uma flange, simplesmente brutalidade. E o Du, o que você achou desse kit aqui? Eu achei absurdamente resistente. Esse aqui foi caprichado hein. Quero ver se tem que quebrar isso aqui. Vai ter que ser muito bom mesmo. Só para vocês verificarem, a estria casa perfeitamente ó. Música Bom, está aí o bichão instalado. Bloqueio Kaiser 100% automático, 35 estrias aqui no eixo traseiro. Olha a distância que fica, bem perto. Bem perto, porém não foi necessário desvastar nem aqui, nem em cima, nem lá dentro. Porém fica bem próximo sim dos mancais. Mas lembrando que a gente está usando uma relação 5,38. O pinhão é menor, a coroa tende a correr mais para cá. Talvez relações mais longas fiquem mais para cá. Mas enfim, depois uma boa briga para tentar ajustar. Deu certo. Agora bora instalar semieixo e cubos né. E testar o bichão. O baby aqui está esmerilhando a borda das tubeiras. A gente vai soldar aqui. Já que agora com um semieixo mais forte, uma relação mais forte. O tubo pode girar em relação a bola. Então a gente já vai precaver. Soldando isso aqui e mais um reforço que a gente já já mostra. Enquanto isso, estou limpando aqui para colocar as mangas novas da NHP. A manga original, certo? E o cubo original traseiro. Agora vamos colocar aqui a manga e cubo da NHP. Já está prensado com o rolamento, tá? Vocês podem ver no lugar. E a diferença, principalmente no diâmetro da manga. Esse diâmetro interno maior é muito importante para passar aquele semieixo que a gente vai usar 35 estrias. Mas outro ponto importante é o quão mais forte é a manga da NHP em relação ao original. A manga original, principalmente na frente, ela quebra com o tempo. Essa manga aqui, pelo menos esse problema, a gente não vai ter. Por isso que lá na frente eu já uso essas mangas há muito tempo. Mas é isso aí. Vocês podem ver aqui o encaixe. Ficou bacaninha. Agora vou terminar de montar o outro lado. Colocar o semieixo aqui e prensar as flanges. E aí fica pronto. E aí fica pronto. Tá pronto, semi-eixo Kaiser 35 trias, flange, cubo, manga, NHP, bloqueio Kaiser 35 trias, tampa da PNF Hold, reforço, axle truss, que é essa nervura em cima do eixo dos meninos Xtreme que fizeram, toda a montagem no Xtreme. Bruto! Finalmente aí o eixo traseiro tá completamente instalado, tô super satisfeito com as peças, vocês viram que o negócio é tudo muito bruto, e pegando na mão assim deu uma sensação de qualidade, queria agradecer aqui aos meus parceiros, tá aqui ó, Xtreme, a oficina que fez a montagem top de tudo, eu obviamente participei, como você participa, a Kaiser, o bloqueio é bruto, semi-eixo, vocês viram, tarugo gigante, a NHP, o cubo, achei que ficou fantástico, a Flange foi eles que fizeram, a gente fez em parceria, então a Flange foi a NHP que fez, a Kaiser que fez o semi-eixo e as estrias, então cara, tudo casou muito bem, foi legal ver as indústrias nacionais se unindo pra um projeto, e é isso, queria agradecer aí, enfim, Kaiser, Xtreme e NHP, baita produtos top, agora a gente vai botar pra testar, né, inclusive tô chegando aqui em Freiburgo, que amanhã vai arrancar outras Catarina, então o teste vai ser pra valer, 4 dias de trilha pesada, não podia deixar de agradecer também aos caras da Nitro, nos Estados Unidos, thank you guys for Nitro USA, a coroa e pinhão dos caras é diferenciada, é feita nos Estados Unidos, hoje em dia é a melhor coroa e pinhão que a gente consegue achar no mercado, bom pessoal, é isso, acompanha os próximos vídeos dos testes pra valer do trollão, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!